A diversão nunca esteve tão perto de você. A Aquatermas leva você para o melhor parque aquático do Brasil. Mais de 50 atrações, ofuros, tirolesas, escorregadores, a adrenalina do asa delta, da pista de surf, dos tobogãs, kamikaze e Everest. Uma viagem inesquecível para a sua família. Convites e pacotes completos em condições imperdíveis de pagamentos. O Termas dos Laranjais com a Aquatermas é diversão garantida. Aquatermas, a sua operadora de turismo. O Termas dos Laranjais com a Aquatermas é diversão garantida.